Turma, dá uma olhada no que nós temos aqui, hein? Que belíssima televisão, hein? É uma televisão bem comum, pra dizer a verdade, né? Aquela que vocês já devem ter visto muito aí pela internet. Eu tive uma também, tem um vídeo aí no canal. É aquela soft selector, né? Pequenininha. Tem uma aqui de 17, essa aqui é de 12. Faz sintonia contínua. Essa aqui é o modelo 12A... Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro de cabeça aqui, ó. BB12A2. É uma TV monitor, né? Você pode usar ela como monitor. Tá travado esse botão aqui. Ou TV, não vou ficar forçando ele agora, não. Infelizmente, ó, só pra gente dar uma olhada na condição das TVs, ó. Tá com anteninha ruim. E ela era de litoral, então tá bem... Esse... Esse... Adesivo tá bem deteriorado. Por dentro, eu acredito que ela não esteja muito melhor, não. As partes metálicas, né? Mas a TV é maravilhosa, hein, cara? É muito difícil você ver essa... Esse acrílico, né? Porque ela virava monitor, então você tirava ela, era uma televisão. Você põe esse aqui e virava um monitor. Aqueles monitores de fósforo verde, né? Mas é bem legal, cara. O... O rapaz que vendeu aqui a TV. Vou até ligá-la aqui. Ele falou que ela não funciona. Ele chegou até a fazer ela... Aparecer alguma imagem, mas ele não conseguiu explicar muito bem a imagem que apareceu. Tem áudio. Ó, vou regular aqui, ó. Contraste e brilho. É, realmente não tem nada. Eu tô com uma luz aqui batendo, né? Ó, mas não tem nada, ó. Não tem nada. Eu podia ter tirado essa tampa também, né? Mas não tem nada, realmente, ó. Não tem nada. A gente vai fazer uma revisão aí na fonte. No horizontal da TV... Ah, peraí que eu tô vendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Espero que esse tubo ainda não esteja fraco, hein. Ó, tá vendo alguma coisa, ó. Dá pra ver alguma coisa. Ó, a lâmpada ali tá apagada já, ó. Agora tá aparecendo, tá vendo, ó. Ixi, eu não sei não. Esse tubo aqui eu acho que não tá legal. Mas a gente só vai conseguir saber disso depois que a gente fazer uma revisão, né? Ver se o tubo tá bem polarizado. A fonte dela tá completamente ruim, tá vendo? Ela tá curta aqui, ó. E tá completamente torto. Isso aqui é a fonte. E esse ali, ela pode ter alguma coisinha no horizontal também. Vamos fazer o seguinte? Opa, não é esse aqui que desliga. Vamos abrir ela, vamos ver como é que ela tá. Vamos fazer uma besteira, né? Eu já fiz isso aqui uma vez no canal. E aí, esse é um motivo que eu falo aqui. Por isso que eu acho que é uma vantagem eu ter aqui o laboratório em 110 volts, tá vendo? Porque a TV tem 220, ó. Então ela não vai funcionar legal mesmo. Você tem que pôr pra 110. Ela vai ficar exatamente assim. A imagem, ela fica fraca, mas ela tem som. A TV, ela tem som. Quando tá em... Tem som errado, geralmente, né? Vamos dizer, todas as TVs, principalmente... Depende do projeto da TV. Vamos ver como é que ela tá agora, né? Se fosse... O laboratório fosse 220 e a televisão tivesse em 110, aí o negócio ia ficar ruim. Por isso que eu gosto de usar sempre tomada 110 aqui, né? Caramba, mano. A TV tá perfeita. Ó o nóis errado aí, né? Ó o nóis errado. Ixi, mas tá muito boa, cara. Podia até pôr alguma coisa pra transmitir aí, pra ver como é que tá. Não tem mais sinal analógico, né? Porra, tá muito boa, cara. Não tá nem com ruído aqui, ó. No botão de brilho. Será que esse vídeo acaba por aqui? Ó o de contraste tá um pouquinho ruidoso. Claro que não, né, gente? A gente vai abrir, vai limpar, vai ver... Os componentes que essa TV tem por dentro, fazer uma revisão. Provavelmente a gente vai ter que trocar alguns capacitores, que já estão muito velhos. Mas tá aí. Eu vou tirar um pouquinho essa... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transmitir alguma coisa, vamos ver como é que ela fica com essa tampa aqui. Ó, fazendo um teste de transmissão. Eu achei que a TV tivesse ruim, mas ó, eu peguei minha TV de prova. Tá a mesma coisa. Tem alguma coisa errada no meu transmissor. Eu tô fazendo ele transmitir através do USB, que eu não achei a fonte dele, mas eu acho que não deu certo, não. Mas eu já transmiti com ele ligado no USB, né? Meu transmissorzinho. Mas eu vou ter que arranjar uma fonte e ver o que tá acontecendo aí, né? Tá aí. Cara, o... O cabo aqui do transmissor tá ruim, mano. Tá ruim. Mas tá aí, ó. A televisão tá funcionando. Ela me pareceu um pouco fora de foco, viu? Não. Não, eu tive a impressão, mas eu acho que não. É que nas letras é que aparece mais, né? Mas ó, aqui também tá com um mau contato lascado. Esse aqui, cara. Aí a gente... A gente arruma tranquilamente. E a TVzinha de prova tá aqui, hein? Quem lembra do vídeo dela? Muito legal. A gente viu os sinais da onda de vídeo. Como que se forma. Muito bacana. Bom, tá aí. Tá funcionando. Eu vou... Vou abrir ela e fazer uma revisãozinha nela, né? Vamos ver se tá tudo em dia. Se tá bem limpinha. Como é que tá. Tá ouvindo? É que não deu tempo de pegar a fumaça. Mas se é fumaça, estou alguma coisa aqui, ó. Certeza que é o capacitor. Vou abelhar. Sai daqui, filha. Tem até uma abelha aqui, viu? Vê. Tá vendo por que tem que trocar capacitor de televisão velha, cara? Às vezes a gente pensa, não, vamos trocar só o necessário. Mas dá nisso aí. Mas ela tá funcionando, tá? Eu desliguei pra não ficar forçando, mas tá funcionando. Bom, vamos abrir e trocar, né? Vou fazer a revisão logo. Eu tava curtindo um pouquinho a TV, mas não deu tempo. Ó quem foi que faleceu. Tá vendo? Vê se ele tá quente. Ah, tá morno, né? Não tá... É... É, tá morninho. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas ele... Em cima ele tá com um pouquinho de... Um rogadinho. Talvez seja porque ele estufou um pouquinho, né? Mas, ó, aqui embaixo. Isso aqui é o... O eletrólito, né? Que vazou. É um de 10 por 250, ó. Provavelmente é da tensão de vídeo. Porque nós temos aqui um fio azul, né? Que sai aqui, ó. Retificadora. É um fiozinho azul aqui, ó. Que ele vem aqui pra cima. Provavelmente é da tensão de vídeo. Tá aí, não aguentou, não. Vai sair fora esse cara. Esse aqui. Ah... Os semenzinhos acho que eu vou até deixar aí, viu? Eu vou trocar os do vertical. Eu não vou fazer mais algumas avaliações ali, ó. Mas eu vou acabar trocando alguma coisa aqui, ó. Botãozinho ali deu uma destravada aqui. Esse aqui da fonte eu não sei. Eu acho que eu vou trocar também. Tem muito capacitor aqui, né? Bom, vamos ver. Eu vou desmontar a TV aqui. Tirar aqui a... Placa daqui, né? O tubinho Philco Ford. Colar de novo. Bom, deixa eu... Abrir aqui. Tirar a placa, na verdade, né? Tô terminando aqui os capacitores, tá? Ó. Já troquei. Os semenzinhos aí eu vou deixar. Eu vou trocar só os... Tem esses aqui ainda que eu tenho que fazer. Já troquei aqui. E... Só pra gente dar uma olhada aqui, ó. Tem uns capacitores que já estão... Meio feios. Esses aqui, ó. De 47, ó. Tá afim. Da... Deixa eu ver aqui. Unicom. Tá feio. Apesar que beleza não se põe na mesa, né? Mas... Tá feio. Mas se feio fosse algum indicativo, tá ferrado, hein? Mas aí aqui, ó. Esse aqui tá bom. Esses aqui tão bons. Tem... Um ou outro que tá ruim. Esse aqui, ó. Esse aqui... Não. Esse aqui ele tá só sujo. Mas tem um aí que tá... Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui já tá vazando. Tá vendo, ó. Esse aqui já tá vazando. Dá um zoom nele, ó. Dá pra ver. Esse aqui já... Esse aqui já não tava mais... Esse aqui com certeza não tá mais funcionando. Esse aqui é o que estourou. Olha o estado do bicho. Péssimo, né? Ela tá vazando até aqui pra sempre que ele ficou de ponto cabeça. Mas era mais esse daí. Esse aqui também tá começando, ó. Tá vendo, ó. Aqui no meinho. O respiro dele já tá vazando um pouquinho. É aquele lá de 22,40. Que fica na beiradinha que eu falei que ia trocar. Esse aqui... Não, esse aqui ele tá... Ele tá legalzinho. O problema... Ele é... Esse aí é fluxo aí que tá... Ou cola. Mas ele não vazou, não. Mas é isso aí, né? Trocado. Ah, sim. E tem um... Esse daqui, ó. Maleditinho. Olha o estado como que ele já tá. Péssimo, né? Adivinha quem é? O Filipizinho. Péssimo estado, ó. E às vezes é um capacitor de baixa capacitância e baixa tensão. Às vezes a gente não dá muita atenção pra ele. Olha o terminal dele como que tá podre. Às vezes a gente não dá muita atenção. Eu mesmo, às vezes, negligencio eles. Mas... Mesmo esses de menorzinho aí tem que sempre estar de olho. Que eles estragam mesmo. Tá aí, né? Capacitores bem ruins. Os simples aí também... A gente seria até prudente trocar. Mas eles são de melhor qualidade. Às vezes não dão tanto problema, né? Se fosse, de repente, pra um... Essa TV aqui é minha, né? Vai ficar comigo. Mas se fosse pra um trabalho externo, às vezes eu até indicaria a troca deles. Mas, como vai ficar comigo, vai ficar assim por enquanto. Aqui eu já vou começar a montar a parte de trás. Eu não vou lavar com água, tá? Que eu... Ela tem uns selos por dentro ali. Eu não quero estragar. Vou limpar seco. Vai dar mais trabalho. Mas vai ser melhor. Ó, vou agora trocar isso aqui. Montar aqui o tubo, né? Esperar ele secar. E... Montar a TV e limpar lá atrás. Acho que vai ficar bom aí. Fazer um teste, né? E vai ficar bom sim. Vamos lá. Tá aí, ó. Montada parcialmente, né? Vou fazer um teste nela. Já tá limpinha. Capacitores trocados. Aqueles três últimos estão aqui. Agora, uma coisa que eu queria observar é como que essa TV aqui, ela não... Como ela se dá um problema na retificadora, né? Essa aqui, ó. Tá vendo que tem um capacitor, um... Perdão, um diodo maiorzinho, esse... Da beirada. Com certeza ele foi trocado. É impressionante. Essa TV deu muito problema de retificadora. Naquele vídeo que eu fiz dessa TV anterior, já, antigo... Ali na retificadora, estava uma salada mista de diodo. Colocaram diodo paralelo, diodo redondo, diodo quadrado. Se você for lá ver o vídeo, você vai ver. Tinha uma salada mista ali. Essa aqui é o papelzinho que eu tava falando, ó. Que eu não quero correr o risco de molhar nem um pouquinho. Mas tá bom, ó. Não tá sujo, não. Passei um pincel, ficou legal. Mas é isso aí, né? Vamos... Vamos ligar ela. Deixa eu só dar uma última olhada. Tá. O capacitor da fonte, eu... Eu deixei aquele mesmo, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou... Não, não. Acho melhor eu ligar e desligar na TV. Geralmente eu fico puxando o plug, mas como eu tô com uma mão só... Não vai ter áudio, né? Já liguei a TV. Tá aí. Tá sem vídeo, né? Bom, mas tá aí, ó. Tá ligando. Acho que lá na... Ali no botãozinho pode ser que tá pra... Pra vídeo em vez de TV. Esse daí tá funcionando, é isso que eu queria... Queria ver. Ela funcionando. Eu vou dar uma conferida ali. E eu vou vir com uma imagem aqui, tá? Bom, vamos finalizar então aqui a TV, tá, pessoal? Eu fiz aqui uma limpeza a seco na tampa. Não ficou ruim não, tá? Não é o tipo de limpeza que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar na água, né? Mas nesse caso aqui não deu pra fazer. Nem sempre dá certo. Ela ficou... Ela tem alguns riscos aqui, não. Mas algumas regiões aqui, ó. Ela tá bem arriscadinha aqui, ó. Mancha. Essa mancha não sai de jeito nenhum. Outro problema também é esse... Isso aqui é um... É como se fosse um adesivo, mas se eu não me engano, isso aqui é metálico. Ele não é... Não é uma chapa, mas esse adesivo aqui é tipo metálico. E a maresia atacou totalmente. Ficou muito feio, mas não tem o que fazer. Eu vou ficar de olho pra ver se eu acho uma escatinha dessa TV aqui. E aí eu troco, né? Essa parte plástica toda aqui. O botão ficou bem interessante. Ele não ficou perfeito. Ainda tem algumas sujeirinhas que não saiu, mas eu pretendo trocar esse botão. Eu não sei. Talvez eu não sei se eu vou trocar ou não. Porque depois que fiz a limpeza, eu fiz uma limpeza bem pesada nele, né? Porque ele tava bem feio. E... Até que ele ficou bem legal. Eu acho que se eu continuar fazendo uma limpeza nele, eu acho que ele fica... Próximo do perfeito aí, cara. Mas vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer. A antena tá quebrada, então não dei grandes... Preocupação com ela. Só uma limpeza com bombrilzinho mesmo, né? E tá aí, ó. Eu... Eu que já tive uma TV dessa aqui... Não é um modelo de TV que me atrai, apesar desse... Desse modelo de sintonização aqui ser bem interessante, né? Eletronicamente falando. Mas eu nunca... Eu já tive uma TV dessa. Vendi porque eu já não... Não curtia muito. Mas... Com essa gradinha aqui, ó. Aí não tem como recusar, né? Ficou uma coisa linda. E a TV ficou muito bonita com isso aqui. Ela fica muito bonita. Ela entra com pressão, né? Ela fica muito bonita. Linda, né? Coisa mais linda, cara. Sem a gradinha, ela fica na TV qualquer. Mas com a gradinha fica muito linda, cara. Muito linda. Eu não me arrependi de... De buscar essa TV aqui, né? Mas afinal, vamos ver como é que ela tá o funcionamento. Vamos ligar aqui. Eu não vou testar o áudio não, tá? O áudio tá aqui. Mas eu não vou testar porque a... Para eu colocar o áudio no transmissor aqui, é um rolê. Vou deixar sem áudio. Eu tô fazendo uma transmissão. O conector dessa TV aqui, de monitor, não é aquele RCA, né? Então, eu não tenho esse conector. Então, eu não vou conseguir testar aqui pra gente. Mas tá aí, ó. Tá funcionando perfeitamente. A defletora dela tá um pouco deslocada. Mas eu acabei não mexendo. Porque essa defletora, ela já tá... Ela tá muito presa no tubo. Não sei se ela é colada no tubo ou como é que é. E aparentemente tá de fábrica, sim. Então, eu não vou ficar mexendo nela, não. Então, é um detalhe bobo aí. Pra quem usa essa TV como monitor, né? Talvez faça diferença. Ó como é que fica com... Com o nosso verde aqui. Fica legal, né? Interessante. O controle de brilho. A televisão tá atuando bem o brilho. O contraste, ele... Eu tentei dar uma limpeza no botão, mas ele não melhorou muito. Ele continua ruidoso. Ele opera, né? Funciona, mas ele tá... Ele tá ruidoso. Como a televisão é minha mesmo, eu não faço questão de que ele esteja melhor do que isso, não. Então, eu vou deixar assim. E o volume, né? Mas tá aí, ó. A televisãozinha funcionando muito bem. Perfeitamente. Eu já deixei ela ligada, né? Eu já deixei ela ligada, né? Bastante tempo. Eu fiz aquele procedimento que o pessoal recomenda. De ligar ela as 20 minutinhos no primeiro dia. Depois, uns 40 minutos, uma hora no segundo. E aí no terceiro você já pode usar, né? De preferência ir intercalando, aumentando o tempo, né? Então eu já fui fazendo isso aqui. Essa TV aqui já tá ligada bastante tempo. Muito bacana. O foco dela tá bom, sim. Eu achei que pudesse tá ruim, mas não tá, não. E vamos ver aqui um pouco, né? Com a telinha. Ela tem esse TV monitor aqui, né? Ela entra aqui sob pressão, ó. Só pressão mesmo. Ah, deixa eu... Já ia esquecendo. Deixa eu colocar um detalhe aqui pra nós. Como que seria que ficava... Que eu ficaria usando como um monitor, né? Aí no vídeo eu reparei que ela tá meio que azul turquesa. Então um verde azulado, né? Mas essa tela aqui, ela é verde puxado pro... Amarelo. Ela é completamente amarelada. Ela não tem nada, nada de azul. Aí no vídeo ela tá bem azul. Mas não é azul. Não tem nada de azul. É quase que um... Puxado pra um amarelo abacate, assim, sabe? Só que é verde, né? Ela não tem absolutamente nada a ver com... Com azul. Que nem tá aparecendo aí pra vocês aí. Não tem nada a ver com azul. Mas aí, ó. As linhas de comandos bem bacanas, né? Mas tá aí. Pessoal, eu acho que é uma das TVs mais bacanas aí que eu... Peguei recentemente, né? Eu peguei uma CCAzinha também que eu gostei muito. Mas essa aqui eu gostei muito, cara. Eu não esperava que eu ia gostar tanto dessa TV aqui com... Com essa... Com essa máscara, não. É bem difícil essa máscara, né? Mas tá aí, né, turma? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa TV. E até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, brigadão. Ah, e um detalhe. Não tá... Essa televisão, quando você desliga, ela não pode aparecer ponto... Aqueles pontos aqui no meio da tela, tá? Aquilo lá é problema no vertical. Essa aqui não tá aparecendo. A gente trocou os... Geralmente é problema de capacitor também. Às vezes pode ser de resistor, porque nesse circuito que extingue o ponto... Às vezes tem um resistorzinho que pode dar problema também. Viu? Não tem... Não aparece ponto, não fica ponto. Ela pode até vir fechando, mas não pode ficar ponto, não. Tá aí, né, turma? Valeu. Muito obrigado aí pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.